Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos, hoje é terça-feira, 18 de fevereiro, veja agora os destaques de hoje, motorista acusado de assediar uma passageira adolescente vai prestar depoimento, hoje a polícia, ele foi afastado da Uber, a vítima gravou tudo com o celular, olha só. Ah, mas eu acho que tem idade para ser meu pai, assim. Não sou teu pai, não. Mas tem idade. Eu faria coisas que teu pai não faria, pode ter certeza. Novidades da investigação sobre o triplo homicídio na zona sul da capital, documentos e depoimentos exclusivos demonstram que a família tinha uma coleção de armas em casa. Na volta às aulas, uma surpresa desagradável. Você vai ver por que o início do ano letivo precisou ser adiado em uma escola da zona sul da capital. E aí, nesta escola ali, em Tapejar, uma creche também foi alvo de um ladrão. E olha só, a tentativa de disfarce dele, pronto para o carnaval, só assim, né? E olha só, atenção, alerta de tempo severo no Rio Grande do Sul, a chuva já chegou à fronteira. Então a gente convida você a participar com a gente, mande uma foto, um vídeo da chegada da chuva aí na sua região, na sua cidade, através da nossa página no Facebook. Os transportes por meio de aplicativos já viraram parte da rotina de muita gente. Mas um caso aqui na região metropolitana está amedrontando as mulheres e também jovens, né? Que usam esse serviço, esse serviço. Isso porque ontem, na verdade no domingo, domingo à tarde, um motorista assediou uma menina de 17 anos durante a corrida. E o caso foi parar na delegacia, os detalhes a gente te conta agora. Era para ser um trajeto de aplicativo até a casa de uma amiga. Mas a adolescente de 17 anos ouviu o que não quis do motorista e gravou tudo. É, mas eu acho que tem idade para ser meu pai, assim. Não sou teu pai nada. Mas tem idade? Eu faria coisas que teu pai não faria. Pode ter certeza. Mesmo informando ser menor de idade, o homem insistiu. Você não acha problema a idade? É que eu sou menor de idade, né? Não é problema igual, né? Seria problema se tu tivesse 13 anos. Eu acho que tu não tem 13 anos. Me senti muito vulnerável porque eu estava dando o carro de um estranho. Ele podia fazer qualquer coisa, mudar o destino. E eu não tinha o que fazer, sabe? Ela e a mãe foram até a delegacia de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, para fazer um boletim de ocorrência. Eu sempre criei ela muito independente, né? De saber se virar com as coisas da vida, todas as situações que acontecem, né? Eu me admirei um pouco, né? Porque eu não imaginava o que ela ia fazer. Até fiquei um pouco receosa com tudo isso. A delegada disse que o motorista foi identificado e será ouvido nos próximos dias. Em princípio, nós estamos trabalhando com importunação, a ofensiva ao pudor. Mas a gente não sabe se isso pode desencadear alguma outra coisa, dependendo dos elementos que nós vamos escolher durante a instrução do inquérito. A partir do compartilhamento da história em uma rede social, outras meninas procuraram a adolescente relatando que reconheceram o motorista e que teriam passado pela mesma situação de constrangimento e assédio. Outras também venham e confirmem também seus casos e ajudem que a justiça seja feita, porque daqui a pouco um caso isolado pode não acarretar numa condenação de grande monta. Sempre compartilhar a viagem com alguém, avisar que tu tá pegando o Uber, mandar o motorista. Qualquer cuidado é pouco, sabe? Porque comigo aconteceu só isso, mas podia ter acontecido algo pior. Em nota, o Uber informou que o condutor já foi banido da plataforma. Verdade. Eu faria coisas que eu não faria. Repugnante. Essa história repercutiu muito nas redes sociais. Muitas famosas comentaram, porque teve um compartilhamento enorme. Então, vamos dar uma olhadinha em alguns depoimentos, vamos dar uma olhada aqui na tela. Olha só. A Nayara Azevedo. Cara escroto. Repostei no meu story. Aí o depoimento dela. Atriz Sofia Abrão. Eu faria coisas que seu pai não faria. Botou entre aspas o que ele disse. Aqui, ó, outros comentários de escroto. A Sofia Abrão. Eu faria coisas que seu pai não faria. Ela botou entre aspas e repercutindo esta frase nojenta que ele disse pra ela. A Ludmilla comentou cara nojento. A Cláudia Leite respondeu, meu Deus. Isso com relação à frase que foi colocada pela Sofia Abrão, repetindo a frase que disse esse motorista à garota. Vamos dar mais uma olhada aqui. Bom, a Ludmilla colocou cara nojento. Tem mais aqui. A Gabriela Pugliese, a atriz, blogueira. Tô chocada, né? Com ali as carinhas ali, os emotions, com cara de nojo. Aqui, a Ney Lima respondeu, escroto. Sofri Abrão. Eu faria coisas que seu pai não faria. Colocou entre aspas. Bom, aí repete. Ou seja, repercussão enorme. Enorme. E a gente quer saber a sua opinião, ou mesmo se você já passou por uma situação assim, alguém da sua família. Entra lá na página do Facebook e deixe o seu comentário. Facebook.com.br SBTRS Oficial. A gente vai continuar repercutindo durante todo o SBT Rio Grande sobre isso que aconteceu no domingo. Hoje, este motorista vai prestar depoimento. Vai prestar depoimento hoje à tarde na Delegacia de Polícia. E eu quero agora ouvir a opinião da Débora de Oliveira, que, como todos nós, ficou chocada com o que aconteceu. E, ao mesmo tempo, a gente para e fica pensando quantas e quantas vezes isso acontece. E as meninas não têm coragem, não sabem o que fazer, sabem mais o que pode acontecer também, né, Débora? Olha, André, eu consigo ainda ficar impressionada que em 2020 ainda falte senso, falte noção, falte vergonha na cara. Acho que essa é a expressão. Veja que não importa a idade, não importa o laço familiar, a proximidade com a vítima, cada dia mais machos escrotos são desmascarados, porque ainda tentam se esconder das atitudes nojentas quando eles estão a sós com as vítimas. Ou percebem que as intimidam e crescem na pseudo-força, né, que acham que tem por serem homens, maiores, mais fortes. Não fosse o celular e a agilidade da passageira em gravar o vídeo confirmando o assédio, quantas jovens seriam pressionadas a entenderem que já são bem grandinhas para cair na lábia desse motorista. E a menina, André, lá na fronteira, que era abusada pelo irmão? Sim, gente, não é só nas ruas que as nossas jovens precisam se calar diante dos ladrões de alma e de dignidade, não. É assim que eu me refiro a eles, porque 13 anos tinha a menina, violentada pelo irmão de 36, quando a mãe saía para trabalhar. E ele ameaçava matar ela e a mãe se ela contasse para alguém. Quantas ameaças se tornam silêncio e reforçam a canalice dos abusadores? E eu não falo só da vida, não. No futebol, a nojeira não fica de lado, gente. O Atlético Mineiro afastou o funcionário que trabalhava de mascote e que na apresentação do futebol feminino, ao lado do Diego Tardelli, esse fim de semana, fez uma das atletas dar uma voltinha para ele ver a beleza. E ainda fez sinal com as mãos, dando a entender que ela era uma delícia. Como se mulher fosse um pedaço de carne. E a mulher não é um objeto. Quando aconteceu o quadro, eu não me sentia ofendida, porque para mim ele me virou para ver o meu número, porque o número do galo é 13, e ontem ele estava com a camisa 13. Até então, eu não levei, não seguindo as intenções, para mim ele só me virou para ver o número. Só que aí, depois, começou a chegar vários vídeos, várias pessoas falando, as pessoas próximas a mim, familiares, amigos. E, a partir daí, eu comecei a ver o vídeo, eu assisti o vídeo umas cinco vezes para mais. Aí que eu vi que teve segundas intenções, eu me senti um objeto, um objeto sexual. Eu não estava ali por brincadeira, ou para só dar foto, estava ali pela minha posição. Infelizmente, ainda é muito difícil a gente plantar uma sementinha do bem entre tanta poluição moral que a gente vive, mas eu não vou desistir, viu, André? Não, não podemos. É por isso, mulheres, que eu vou me dirigir aos homens agora. Fica aqui o meu apelo para que eu tenha cada vez mais motivos para me orgulhar de vocês, viu, homens? Que a aceitação da negação da mulher seja vista como natural no dia a dia de vocês e que as escolhas sejam sempre de ambos. Para que não se torne algo vergonhoso na tua história como ser humano. Depois do não, tudo é considerado assédio. E aí eu te convido para praticar um exercício super simples e que funciona muito bem. Pensa na mulher que tu mais ama na tua família. Pode ser tua mãe, tua filha, tua sobrinha. Tu tem amor por ela. Agora tu imagina ela dizendo não a um homem e ele não respeitando a decisão dela. Tu consegue imaginar o quanto tu e quanto elas sofreriam? Pois então pense que as mulheres que te dizem não também têm família, têm amigos, têm amor de muitas pessoas que não estão na festa, não estão no jogo, não estão no carnaval que está chegando agora, não estão no carro do aplicativo. Praticar a empatia vai te fazer homem de verdade, pela qualidade e não pela monstruosidade, que uma atitude asquerosa pode te transformar. Gurias, aprendam a não ter medo de dizer não. Liguem no 180, denunciem. Guris, eu sei que vocês vão respeitar, eu confio que vocês querem muito mais se orgulhar no espelho, se sentir orgulhosos de quem vocês realmente são do que ter vergonha de si próprio. Muito bem, eu acho que a Débora fez um resumo disso tudo muito bem colocado. E até, veja só o nível do que faz essa pessoa com um motorista com uma menina dentro do carro. Ele está no controle. Então, olha só essa pressão emocional que ele também faz por naquele momento estar dominando o ambiente. E a gente olha os números ainda, Débora. É um número muito grande de mulheres que não têm coragem de ir na polícia, de denunciar. Então, por isso que é muito importante, eu acho, essas duas palavras. Nós vamos ouvir agora as mulheres da nossa equipe aqui do SBT que gravaram alguns depoimentos de repúdio a um motorista do Uber que assediou uma adolescente aqui em Porto Alegre e elas gravaram essas manifestações de apoio à vítima. Vamos ouvir. Eu deixo aqui o meu total apoio a essa menina. Nós estamos juntas nessa. E o meu repúdio a esse homem e a todos os outros que acham que assédio é uma cantada. Não, assédio é crime contra uma menor de idade. Pior ainda, mais grave, é. E está mais do que na hora de, além das mulheres denunciarem esses casos, dos homens aprenderem que não é não. Chega! Apoio total a essa menina que denunciou o assédio de um motorista do Uber. E eu tenho um filho de 16 anos que usa rotineiramente o Uber. sempre alertado para que efetivamente grave qualquer assédio ou desconforto e possa denunciar sempre que ocorrer. Parabéns a essa atitude. Tenho orgulho desta adolescente que teve a capacidade de enfrentar um homem sozinha dentro de um carro. É assim que temos que agir. Dentro dos nossos limites, conseguirmos ultrapassar a forma desrespeitosa, a forma, às vezes, até criminosa, que os homens se dirigem a nós. Essa menina do Uber que sofreu o assédio do motorista, ela ter gravado isso e ter exposto isso para a sociedade é uma coisa muito boa, ela foi muito corajosa. Porque muitas mulheres sofrem assédio diariamente e não têm coragem de denunciar. Então, meninas, denunciem, não fiquem caladas. Não deixem ninguém calar vocês. Muito bem. E o quanto que é importante, né, Débora? Assim, não só porque pode estar sendo gravado, mas a questão cultural, a questão da consciência de cada um que deu, passou o tempo disso. Aquela exposição do gado ali com a jogadora que nós mostramos na imagem também. Quer dizer, um símbolo de um clube. Um clube que deve ser o exemplo, né, para a sua torcida, para a jovem torcida, crianças, adolescentes. Uma atitude nos dias de hoje como aquela. Asquerosa, né? É uma atitude asquerosa, como a gente vê em várias situações. E é importante que as meninas, eu sei que é constrangedor, eu sei que vocês ficam, né, com a autoestima. Aquilo vai lá no chão, né? Mas eu imagino que o melhor jeito de vocês coibirem essas ações desses seres, né, é denunciando. Eles vão te assustar, eles vão te ameaçar, eles vão... Ameaçar a ti e a família também, porque aí a coisa é pesada. Depois eles vão ter que se entender com a polícia, então é melhor que tu denuncie de uma vez e eles façam essas ameaças lá com quem eles acham que são machões. E já que estamos mostrando... Quero ver serem machões, né, quando eles estão diante da polícia. É verdade. E ali, aquela imagem que nós mostramos ali do galo, a própria jornalista, Daniel, já... E outras colegas nossas, quantas e quantas vezes dentro de estádio de futebol, né? Eu mesma, né, André? Quantos anos convivo com torcedores e sempre tenho um maior carinho, um maior respeito pela grande maioria, mas quando eles estão em bando, eles acabam sendo, querendo ser os engraçadinhos, né? E depois se desculpar, querem se desculpar, né? Nas redes sociais, hoje em dia, que é uma terra de ninguém. Eu cuido muito isso, a minha postura, o que eu coloco, a roupa que eu estou, se eu estou de vestido, eu não coloco, não mostro todas as minhas pernas, não mostro. Porque eu acho que isso ali é um convite para esses sem noção cada vez mais usarem aquilo que está dentro deles, né? O que é uma pena e não deveria ser assim. Eu acho que isso é muito o que está dentro de cada um. Ninguém mostra aquilo que não é. Então, assim, eu não vim querer depois se desculpar, foi sem querer que eu te chamei disso na rede social, porque tu chamou, porque tu é aquilo que tu chamou, né? Para quem está ligando a televisão agora, nós estamos falando de um caso que aconteceu no domingo, aqui em Porto Alegre, domingo à tarde, aqui em Viamão, né? Foi em Viamão, né? O caso aqui na região metropolitana. Ele é de Viamão, né? Mas aconteceu aqui em Porto Alegre. Esta menina aí, uma menina de 17 anos, assediada dentro de um carro de aplicativo. Inclusive, o motorista já foi afastado da Uber. E ela gravou. Ela gravou e ele disse coisas absurdas, coisas nojentas. E ela publicou e teve uma repercussão enorme. Por isso, nós estamos aqui conversando, debatendo. Daqui a pouco, nós vamos fazer uma entrevista. Vamos orientar as mulheres, as jovens, as meninas. Tem muita menina que anda de aplicativo. É importante a gente orientar. A gente tem que se orientar para ser assaltado. Agora, a gente tem que se orientar para tratar com os escrotos. Exatamente. E tem os que andam com o aplicativo e os familiares que não deixam os seus filhos andarem no aplicativo por medo. Então, por isso que nós estamos trazendo este assunto à tona. Hoje à tarde, este motorista vai até a Delegacia de Polícia Civil para depor. E por isso, a gente está trazendo o assunto, a debate. Vai lá na nossa página no Facebook e faça alguma manifestação. Manifestação, inclusive, já temos manifestações. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, o Rafael de Moura. Pelo que me falaram, só este ano já foram mais de 500 casos de assédio no Estado envolvendo alguns motoristas de aplicativos. Este é o Rafael de Moura, através da nossa página do Facebook. E aí entra, né, André, aquilo que a gente sempre fala, né? Acaba que todos os bons pagam por esse mal. É verdade, é verdade, é verdade. Então, quando vocês conseguem identificar colegas de trabalho que estão colocando, denegrindo a tua profissão, denegrindo teus esforços, teu ganha-pão com a tua família, ajude também a denunciar. Não é só as mulheres que podem denunciar, os homens também devem denunciar quando enxergam um caso desses, né? Não há dúvida disso. Olha o Sandro Macedo. Precisa denunciar. É nítido que ele quer algo. Mesmo em pouco tempo de vídeo, são claras as intenções. E pelas coisas que ele diz para ela, né? Digamos aqui numa hipótese, tá? Não estou dizendo que foi esse caso, mas digamos que algum motorista seja provocado. Digamos assim, tá? Não estou me referindo a esse caso. O motorista tem que ter postura. Ele tem que ter o discernimento de cortar o assunto, mudar, mas tem que ter postura. Não pode cair, não pode entrar na história, absolutamente não pode entrar. Ele tem que ter a sua postura ali de profissional. E é assim que ele deve conduzir. Disseste muito bem, não são todos, lógico que não. É uma minoria, mas que acaba sujando a imagem e trazendo a preocupação a muitas famílias. Ah, não há dúvida disso. E, felizmente, a gente tem que dizer isso, né? Felizmente, ficou só no xalalá, vamos dizer assim. Porque, como ele tinha o poder da direção, xaviara a porta, enfim, né? A menina estava ali sozinha com um abusador. Ele poderia ter levado ela, enfim, graças a Deus nada disso aconteceu. Bom, mudando de assunto, daqui a pouco tem o campinho e a gente vai... Dar presente para os colorados. É uma semana muito especial de decisão na pré-libertadores. Amanhã tem o primeiro jogo contra o Tolima. O Inter já está em deslocamento novamente. O deslocamento começou ontem às três da tarde, ainda não acabou. A gente vai falar mais sobre esse adversário à parte. Desgaste, né? É um desgaste muito grande. No nosso campinho, sempre para... Que são mortos. Beijo, Débora. 11 horas e 53 minutos e atenção. A Polícia Civil está investigando a morte misteriosa de um senhor, um idoso de 70 anos. Liviário Alves da Silva foi esfaqueado dentro de casa, na zona sul aqui da capital. A gente te conta a história agora. Uma rua calma, sem saída, abriga um mistério. O sangue na entrada é de um idoso de 70 anos, morto a facadas. Nunca incomodou ninguém. O presidente se dava muito bem, graças a Deus. Eu e ele, particularmente, sempre se demos bem. Segundo o relato de testemunhas, um filho resolveu ir até a residência da vítima depois de não conseguir contato por telefone. Ao chegar na casa na noite de ontem, encontrou o local revirado e o corpo do idoso. A polícia acredita que ele tenha sido morto ainda no domingo. O caso chegou a ser tratado como latrocínio, roubo com morte. Mas depois, a polícia seguiu a linha do homicídio. Um detalhe chamou a atenção. O local não foi arrombado para a entrada do criminoso. O ex-cunhado e também vizinho disse que o idoso morava com outro filho. Se eu estivesse em casa aqui, não vi barulho, eles vinha correndo, como era aqui no fundo. Mas o filho que morava com ele desapareceu? Não apareceu até agora. Só isso aí que a gente sabe, né? Agora vamos às notícias da redação. A Polícia Civil fez uma operação agora há pouco para tentar frear uma onda de homicídios no bairro Restinga, aqui na capital da redação. Glauco Pazza tem detalhes. Afinal de contas, alguma explicação para esse aumento da criminalidade? Glauco, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Eu devolvo a pergunta. Adivinha, André, o que seria o motivo? Posso responder? Pode. Acho que está na boca de todos, né? Tráfico de drogas. Exatamente. Infelizmente, isso abrange todos os bairros, mas na Zona Sul é muito, muito forte. Tudo relacionado ao domínio por causa da disputa dos pontos de tráfico de drogas, principalmente nas regiões da 5ª Unidade e Vila Bita. Os números de dezembro e janeiro preocupam a polícia e por isso esta ação aí. Só em dezembro do ano passado foram registrados oito homicídios na Restinga. Isso é quatro vezes mais que a média normal de janeiro a novembro no bairro. Por isso a preocupação. Mandados foram cumpridos na Zona Sul e também na Penitenciária de Charqueadas, onde líderes da facção estão presos. Três pessoas foram detidas e uma em flagrante por tráfico de drogas e dois estavam foragidos. Foram apreendidos mais de 18 quilos de droga e aproximadamente R$ 24 mil em espécie. Mostrando o poderio aí dessa organização, André. Agora a gente vai mostrar uma história envolvendo família, mãe e filho, para vocês verem o que a droga faz na vida das pessoas. Acreditam nessa história aqui que mãe e filho foram presos em flagrante por tráfico de drogas? É. Foi em Osório, aqui no litoral norte, né, Glauco? Isso, exatamente, André. Durante uma fiscalização, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, o veículo, né, na BR-101. E os entorpecentes estavam no carro, escondidos, foram encontrados com a ajuda de cães treinados. Elas estavam no buraco da lataria da caminhonete, perto da roda traseira. No total, 20 quilos de cocaína e R$ 12 mil em dinheiro. Os dois ocupantes do veículo, uma mulher de 52 anos e o filho de 23, disseram aos policiais que estavam indo para o litoral, mas não sabiam da droga. Fazer um passeio em família. Isso. Então, agora vai ser investigado, logicamente. Eles não sabiam, segundo eles, que havia tanta droga e tanto dinheiro. E os cães ali, farejadores, né? Esses cães aí, quanto importantes eles são. E vejam só, estava tão escondido que os policiais levaram horas. Horas para conseguir chegar até a droga. Vejam só o que eles fazem. Vejam só o que conseguem fazer, porque esse carro deve ter passado numa oficina mecânica, que fez diversos cortes, colocaram de volta a lataria e tentaram disfarçar. Mas a polícia já tinha recebido uma informação da área de inteligência, parou o carro e começou a observar as ondulações e aí o momento que retira toda a droga. E vou te dizer o seguinte, né, André? Tem oficina que deve estar se especializando, porque é um trabalho bem profissional. Ah, tem que ser, tem que ser. Olha só, um carro argentino foi parado numa blitz aqui na fronteira. E é claro que ele foi multado. O que que foi que os hermanos aprontaram dessa vez, Glauco? Porque tem dias que eles esquecem a esposa no posto de gasolina, outra vez eles esquecem os filhos, a outra vez colocam a sogra no porta-malas e dessa vez é o quê? Olha, dá pra ver na imagem aí, André, um carro, um carro preto, né? Não é da polícia, não? Não, não é da polícia. É do Cepalos? E aí é que pegou o negócio, porque ele tá com o Giroflex em cima, mas não é carro da polícia, pelo menos dá pra ver aí na imagem, né? Aquele sistema de luzes que é o Giroflex, a gente tá vendo em cima do carro, só pode ser usado em carros realmente da polícia, né? E eles estavam nessa viatura aí, ou nesta viatura, que diziam os argentinos, eles teriam o direito de carregar, porque ambos seriam policiais, um policial militar, outro bombeiro, só que isso não é possível, somente em carro realmente militar. Bom, mas isso no país deles aí é outra história. Não é, cruzou a fronteira, tem que obedecer as regras, né? É simples assim, né? No caso, esse Giroflex foi apreendido e depois, então, eles foram liberados pra seguir viagem. Mais um evento envolvendo aí os hermanos. Eles estavam se achando aqui viatura no Brasil, André. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a conversar. Glauco, paz a 11 horas e 59 minutos. E atenção, o Ministério Público pediu, mas a Justiça ainda não decidiu se vai autorizar a prisão da mãe do atirador daquele triplo homicídio que aconteceu em janeiro aqui em Porto Alegre. A promotoria afirma que ela, a mãe, participou dos assassinatos de Rafael Zanetti Silva, da esposa dele, a Fabiana da Silveira Inocente Silva, e do filho do casal, o Gabriel da Silveira Inocente Silva. Documentos e depoimentos exclusivos demonstram que a família tinha uma coleção de armas em casa. Na tela os detalhes. A pistola 9mm, comprada em janeiro por Jonathan Vidaletti, segue desaparecida. O Ministério Público pediu novas buscas na região do crime para tentar localizá-la. Este documento da Polícia Federal mostra que Neuza Regina Bittencourt Vidaletti e o marido possuem cinco armas registradas em nome do casal. Três dias depois do crime, os policiais conseguiram evitar a retirada em loja de uma espingarda calibre 20, que teria sido comprada na mesma época da arma usada no crime. A venda foi suspensa pela Polícia Federal, que foi informada do envolvimento da família no triplo homicídio. Em depoimento, a mãe do atirador admitiu possuir ainda outra arma que foi esquecida por um criminoso durante assalto à residência da família. Argumentou que, mesmo sem registro, usaria a arma para proteção familiar. Para o promotor Eugênio Amorim, Neuza tem participação no triplo homicídio por ter introduzido a arma na cena do crime, não ter impedido que o filho usasse a arma e não ter impedido os disparos. No momento de uma discussão que poderia se resolver verbalmente ou talvez até com vias de fato, ela aparece na cena do crime com a arma e mais, ela atira. Então ela plantou várias sementes para que esse crime acontecesse. Ainda no depoimento, Jonathan disse que, após descer do carro, houve uma discussão com vários xingamentos e que levou uma rasteira, sem saber quem teria feito isto. Já Neuza disse ter visto o filho cair ao chão e os dois homens avançando na direção de Jonathan. Neste momento, temendo pelo filho, ela decidiu pegar a arma que estava no carro. Entretanto, uma testemunha afirmou que o atirador caiu sozinho. Ele correu para a entrada da rua. E no que ele correu na entrada da rua, ele caiu no chão e ele caiu sozinho. Jonathan afirmou à polícia que achava que a mãe estava sendo esfaqueada pelo casal e por isso efetuou os disparos. Versão que a polícia contesta. Ele imaginava que essa mãe estaria sendo esfaqueada. Isso, na realidade, pelo que a gente viu, não haveria tempo suficiente para qualquer tipo de agressão. No máximo, o que se constatou é que realmente as vítimas chegaram muito próximos da mãe do autor do fato. E ele, de forma muito precipitada, muito abrupta, acaba desferindo a diversos disparos e executando. Essa testemunha diz que ouviu a vítima, a Fabiana Inocente Silva, gritar que estava ligando para a polícia pouco antes de ocorrerem os tiros. Ela estava muito nervosa, ela gritava muito, ela estava até ligando para a brigada porque o menino dela estava no carro e eles estavam armados do outro lado. Na porta da delegacia, onde prestou o depoimento dias depois do crime, Neuza afirmou que esperava encontrar testemunhas das agressões que sofreu. Eu gostaria que, pelo amor de Deus, que quem viu isso, que fale, que não esconda. É só isso que eu peço. Em depoimento para a polícia, um primo de terceiro grau de Jonathan afirmou que Neuza é uma pessoa bem nervosa e se altera com facilidade. Depois de ter acesso às provas e aos depoimentos de 13 pessoas, o Ministério Público denunciou mãe e filho por triplo homicídio. Jonathan segue preso e Neuza está solta. A justiça ainda não decidiu se vai aceitar ou não o pedido de prisão dela, feita pelo promotor do caso. É um caso que teve muita repercussão pela brutalidade, pela estupidez. Eu não sei nem que termos a gente pode usar. Repito, a cena de um menino de 8 anos que viu o irmão, a mãe e o pai serem mortos por causa... Para aí a imagem. Por causa dessa batida aí, ó. Está vendo? Essa batida aí. Um conserto sairia em torno de 700 reais, de acordo com a polícia. Mas aí, aquela invenção toda de que a mãe estava... Ele imaginou, nas palavras dela, ela disse isso no depoimento para a polícia, o filho imaginou que ela estivesse sendo agredida e, pelo visto, não estava, porque logo depois, ali do crime, dois, três vezes depois, ela não tinha nenhum ferimento. E ela disse, ah, meu filho não é esse monstro. Não, seu filho é um monstro e é muito mais do que isso. Seu filho matou três pessoas. E agora, de acordo com o Ministério Público, a senhora teve participação, porque até então, o rapaz não tinha visto, encostado na arma. Ela disse que a arma estava dentro do carro e ela não sabia. Teve uma versão que ela disse que não sabia, que o filho tinha colocado a arma dentro do carro. E aí, em meio à confusão, ela pega a arma e dá um tiro, parece que para baixo, antes falava que era para cima, agora parece que o tiro era para baixo. E aí, a partir de aí, a partir disso aí, três pessoas foram mortas com tiros na cabeça. Porque o filho imaginou que ela estava sendo agredida. Aí teve uma versão que o assassino disse que a arma era da outra família. Aí depois disse que não. No fim, a arma é dele. Aí teve um registro na polícia que as armas deles foram roubadas de dentro de casa. Depois disseram que era mentira. Então, essa é a situação. E agora o Ministério Público defendendo que sim, ela teve participação. O que não deve ou não deveria amenizar a situação do atirador. Não deve amenizar. Afinal de contas, ele matou três pessoas. E uma estupidez absurda. E agora o Ministério Público pedindo, portanto, a prisão ainda não foi concedida. Vamos aguardar o que vai acontecer. Muito bem. Só antes de voltar ao assunto hoje do dia e a questão que aconteceu dentro de um aplicativo da Uber no final de semana, eu só ouvi ali a narração do colega Marcelo Chemali. E eu quero dar um abraço para ele, porque ontem o Marcelo estava de aniversário. A gente na correria acabou... Acabei esquecendo. Mas eu reforço hoje, em meu nome, em nome de toda a nossa equipe, toda a família do SBT, um abraço muito grande, muita saúde a ele, Marcelo Chemali. Muito bem. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma corrida que aconteceu no final de semana. Vamos rever o vídeo que essa garota de 17 anos teve a consciência de gravar para se proteger e denunciar e provar os absurdos que ela teve que ouvir deste rapaz que se diz motorista de aplicativo. E eu sei, não podemos generalizar, mas acaba manchando o nome de muitos profissionais e que trabalham muito bem, muito bem em todos os aplicativos que a gente tem por aí. Agora, vamos pegar os que não podem estar ali e tirar de circulação, que é o que já fez a Uber, pelo menos. Mas ele vai ter que responder hoje. Ele vai falar para a polícia. Vamos ouvir o que que... Como que foi? O que que aconteceu dentro do aplicativo no domingo aqui em Porto Alegre? É, mas eu acho que tem idade para ser meu pai, assim. Não sou teu pai, nada. Mas tem idade. Eu faria coisas que teu pai não faria. Pode ter certeza. Você não acha problema a idade? É que eu sou menor de idade, né? Não é problema igual a hora. Seria problema se tu tivesse 13 anos. Eu acho que tu não tem 13 anos. Eu me senti muito vulnerável porque eu estava dando carro de um estranho. Ele podia fazer qualquer coisa, mudar o destino. E eu não tinha o que fazer, sabe? Muito bem. Para falar mais sobre esse assunto, né? Para a gente discutir e, principalmente, para orientar o senhor, a senhora, a avó que nos escuta, a tia, a mãe, o pai, o irmão, a irmã, que tem familiares que circulam por aplicativo, adolescentes, conhecem adolescentes que usam o aplicativo, orientar essa gente toda a como proceder numa situação como essa. Por isso, eu estou recebendo aqui no estúdio a advogada especialista em direito das mulheres, a doutora Gabriela Souza. Muito boa tarde. Boa tarde. Agradecemos muito a sua presença aqui. Doutora, eu acho que isso que é muito importante. Como a gente pode orientar quem passa por uma situação como essa? O que fazer? O que a senhora pode falar para as pessoas que estão em casa nos acompanhando? Dar uma luz, uma direção. Claro. A atitude dessa menina foi louvável porque dentro de uma situação de risco em que a pessoa fica muito nervosa, ela conseguiu agir de uma forma a provar o que estava acontecendo. Eu sei que tem muitos pais que têm medo das filhas andarem de aplicativo e o que a gente pode fazer para evitar? Primeiro, a gente precisa começar a trabalhar uma mudança de cultura porque esse motorista, ele só se sentiu à vontade porque a gente vive numa ocultura em que os homens se sentem à vontade para dispor dos corpos das mulheres. Então, a gente precisa trabalhar muito essa mudança de cultura e a repercussão desse caso começa numa mudança estrutural. Em um segundo momento, a gente precisa ensinar as meninas, infelizmente, a gente ainda precisa ensinar as meninas a se proteger. A gente não deveria, mas a gente tem que ensinar. Então, compartilhar a rota do destino em situações de risco, gravar vídeos como ela fez. Normalmente, é muito difícil a gente pensar que a gente vai chegar e vai fazer uma viagem e vai precisar de proteção. Então, eu acho... Por menor que seja o prazer. Por menor que seja. E a gente tem que lembrar que essa menina, ela estava numa tarde de domingo e que muitas mulheres pegam aplicativo para voltar de festa, depois de ingerir bebida alcoólica. Então, que as mulheres, elas estão expostas a risco onde não devia ser. Porque muitas mulheres pegam o aplicativo justamente porque tem medo de andar sozinha na rua. E seria uma segurança. E é um perigo, é uma segurança. Então, assim, compartilha, tenta gravar vídeo, se possível, sair do carro. Eu, quando olhei esse vídeo, eu só pensava, meu Deus, se eu fosse ela, eu teria saído correndo desse carro. Mas sair como em situação, o carro andando. Exato, o carro andando, porque ele tem um controle ali. E por isso que eu disse, eu comentei com a Débora, quer dizer, ele está numa situação ali de controle total, porque ele que está controlando a velocidade, ele que controla o carro fechado, ele não parou. quer dizer, há uma, está coagindo ao mesmo tempo, né, doutor? Com certeza, e está usando a força, não só a força física, mas como domínio daquilo. Ele é o motorista, ele que dirige, ele que comanda a rota. O que ela falou faz muito sentido, porque ele poderia trocar de rota, ele poderia levá-la para algum lugar. Nós temos uma repercussão muito grande desse assunto na nossa página do Facebook. Eu vou dar uma olhadinha aqui em alguns depoimentos. A Tamiris Ramos me deu até ânsia de vômito. Nojo desses machos escrotos. Que triste e revoltante. Essa Tamiris Ramos. Sandra Silva, não usa o aplicativo. Sozinha, nunca. É o que muita gente faz, né? Catarina Cris, nessa situação, ela teve a menina, né, autocontrole para fazer o vagabundo, falar mais, e assim ela poder ter a prova necessária para a denúncia. Conseguiu terminar a viagem sem ser agredida. E aí a gente tem uma ideia de que ela teve uma prova. Nós mulheres, sempre que a gente denuncia, a gente precisa da prova, e isso é revoltante. Isso, a gente passa cotidianamente por situações asquerosas, assim. E a gente, a palavra da vítima, ela tem que ter validade diferenciada. Uma mulher, quando chega e denuncia, ela tem que ter a sua voz ouvida, né? Ela fez muito certo, depois ela registrou o boletim de ocorrência, ela denunciou para o aplicativo, tudo que ela fez foi muito certo e muito exemplar, mas ela não precisava ter que ter gravado um vídeo para ter a sua voz. Uma coisa é ela ter gravado. Se ela fosse, fizesse todo esse procedimento, todo esse protocolo procurado, feita a denúncia, boletim de ocorrência, mas não tivesse o vídeo, o que teria acontecido? Ele teria, teoricamente, tudo que vai acontecer agora teria acontecido. Claro que a gente sabe que esse caso teve uma grande repercussão, mas ele seria chamado para ouvir se ela tiver, para ser ouvido e prestar o seu depoimento e ter sua responsabilidade criminal igual. Nesse caso, não é um caso de violência doméstica, mas quando a gente fala de mulheres, a gente fala da importância de validar o que aquela mulher está falando, né? E não colocar em dúvida. Sempre que uma mulher fala, ela está querendo aparecer, ela é louca, enfim, tem essas questões. Isso justifica, tem uma pesquisa, ela não é tão recente assim, eu não achei algo mais recente sobre as vítimas aqui em Porto Alegre. E pelo que vi no que se refere a assédio a mulheres, pelo menos 89%, quase 90% das mulheres não vão e não levam adiante essa denúncia quando são assediadas. Esse número continua muito alto pela sua experiência? O número é altíssimo porque o assédio, ele é, como eu te disse antes, da cultura. Então, ele acontece nas diversas formas e na rotina, né? Eu já fui assediada, todas as pessoas, as mulheres que eu conheço também já foram assediadas em situações semelhantes ou não e de vez em quando tudo o que a gente quer é respirar e sair e não pensar mais nisso. A gente queria que não tivesse acontecido, né? Então, sim, tem muitos casos que não são sequer notificados, né? Sim. E acontece, e acontece justamente porque o homem tem essa ideia absurda de que pode falar coisas para a mulher e ela deve permitir isso. Uma submissão da mulher. Exato, exato. Ele é o poderoso. Exato. E se a gente faz o exercício de reverter o gênero, se fosse uma mulher falando para um homem, isso ficaria estranho. Então, é aí que a gente vê que tem uma questão de gênero, que tem um machismo muito grande, né? Se fosse uma mulher fazendo isso para um homem, que nem... Claro que existem mulheres que assediam e isso é crime igualmente, mas na proporção em que os homens fazem e na aceitação, porque parece que eles já nascem sabendo que eles podem fazer isso com as mulheres e eles não podem. Tem uma pergunta, qual é, Matheus? A pergunta? Em relação ao fato dela ser menor de idade, qual procedimento jurídico segue daqui para frente? Tem alguma diferença? Na verdade, ela tem 17 anos, né? A gente fala de vulnerabilidade com 14 anos. Tanto que ele estava muito... Ele sabia do que ele estava fazendo e talvez ele já tivesse feito algumas outras vezes, porque ele diz, não, mas tu não é... Tu não tem 13. Quando a gente fala de estupro de vulnerável... Vamos botar o trecho que ele diz isso, vamos tentar botar. A gente fala de uma... De 14 anos para baixo. É presunção. É presumido. A menina não tem... E ele diz, não, mas tu tem 13 anos. Tu não tem 13 anos. Se fosse 13 anos, seria o problema. Vamos ver ele dizendo isso. Vamos ver. É, mas eu acho que tem idade para ser meu pai, assim. Não sou teu pai, não. Mas tem idade. Eu faria coisas que teu pai não faria. Pode ter certeza. Se teu pai não faria, parece que bárbaridade. É asqueroso. Que bárbaridade. Eu quero ver o que ele vai dizer a respeito disso hoje à tarde na delegacia de polícia. Eu espero que ele seja ouvido e que ele... A atitude dele, asquerosa, faça com que as pessoas mudem, né? Nós vamos conversar agora com a colega Camila Faraco, que está, vai conversar agora com a delegada. É isso, Camila? Oi, André. Boa tarde para ti, boa tarde para todo mundo. A gente está repercutindo muito esse caso, esse caso que causa nojo, que causa angústia para muitas mulheres, afinal, muitas de nós já passamos por situações de assédio como essas. A gente está aqui com a delegada Marina, que envia a mão, que está responsável pelo caso. Delegada, muito obrigada por nos receber aqui ao vivo no SBT Rio Grande. Qual é a situação deste caso? Em que ponto está? Muito boa tarde. Ele, o investigado, o acusado, o motorista do aplicativo, vai ser ouvido agora, às 13h30, o interrogatório dele, onde ele vai expor a versão dele sobre os fatos. Depois, nós continuamos no aguardo que cheguem as eventuais novas denúncias contra ele, porque a gente sabe, via monitoramento das redes sociais, que ele teria se comportado desse modo com outras passageiras. Contudo, não houve ainda nenhum registro formal na delegacia. Então, a gente aproveita o espaço, inclusive, para pedir que as pessoas venham até nós para reportar esses fatos. Até porque, André, a gente sabe que quando uma mulher toma coragem para denunciar, para registrar formalmente na polícia, isso pode encorajar outras vítimas. E a gente sabe pelas redes sociais que há relatos em relação a este homem. A gente sabe que a vítima é uma pessoa menor de idade, uma adolescente, e a gente quer saber também em relação à legislação, porque isso acontece muito com muitas mulheres, muitas de nós, mas muitas vezes não temos leis para nos basear sobre isso. Como é que é essa situação? A legislação peca? É, na verdade, acho que também é uma boa oportunidade para a gente discutir se nós queremos alterações legislativas nesse sentido, porque hoje em dia a cantada de mau gosto que é atentatório contra nós, principalmente mulheres, não tem uma tipificação legal, a não ser que tenha algum toque, que aí já se caracterizaria uma importunação sexual. Então, hoje, a conduta dele pode ser meio que enquadrada numa perturbação da tranquilidade, que é uma contravenção penal, é menor potencial ofensivo. Então, por enquanto, a gente não tem muitas ferramentas jurídicas nesse sentido. E eu acho importante a gente frisar isso também nessa época agora que é de carnaval, onde muitos desses assédios acontecem contra as mulheres, tem a questão da bebida alcoólica, a questão das vestimentas, a gente anda mais despojada, então a gente fica mais suscetível ainda a esse tipo de abordagem, que a gente sabe quanto é humilhante, quanto nos machuca, mas, infelizmente, a legislação não tem previsão. Recado importante, né, André? Essa época de carnaval, as pessoas acham que não tem limite, né? Não é não, esquecem isso, recado importante do delegado. Ô, Camila, deixa eu fazer uma pergunta, o que pode acontecer com esse motorista de aplicativo que teve essa atitude que a gente já mostrou aí, assediando essa garota? O André pergunta, delegado, o que pode acontecer com esse motorista de aplicativo que assediou essa menina? Pois, então, nós instauramos inquérito policial através do registro da ocorrência dela. Por enquanto, a pena prevista é de multa, então, assim, não tem muita repercussão penal. Claro que se vierem outros relatos, daqui a pouco, de outras condutas um pouco mais graves, ele pode vir a ser indiciado, mas, por enquanto, a gente só tem isso. Delegada, e o que outras meninas que passaram por isso, então, devem fazer? Vamos reforçar esse pedido? Sim, então, não importa, não necessariamente desse caso, qualquer caso, não só em aplicativos, parada de ônibus, dentro dos coletivos, metrô, qualquer assédio deve ser reportado às autoridades competentes, a delegacia da mulher ou a delegacia mais próxima. A gente tem que começar a discutir isso, isso tem que ser trazido à tona, inclusive, se a gente quer que a legislação mude e a gente se sente tão incomodada, então, a gente tem que ter voz e a nossa voz só vai ser ouvida, digamos assim, quando a gente trouxer à tona para as autoridades competentes. Agora, André, uma coisa que eu acho que é importante também da gente destacar aqui com a delegada é que muitas vezes nós, mulheres, passamos por situações que a gente até fica em dúvida, será que é assédio? Então, se eu acho que eu estou passando por uma situação que é assédio, o que eu devo fazer eu como mulher? Eu devo procurar diretamente a polícia? O que eu devo fazer? Eu acho que, assim, quando a mulher, obviamente é muito subjetivo, mas toda vez que a mulher se sente constrangida, se sente de alguma forma afetada com a abordagem que foi feita por algum indivíduo, ela deve reportar às autoridades, à delegacia de polícia mais próxima. Aí, claro, a autoridade policial vai avaliar se aquilo configura crime ou não, mas o poder público tem que saber, tem que ter conhecimento dessa demanda, não pode ficar só na rede social. recado importantíssimo, muito obrigada, delegada, por nos receber. André, é contigo aí no estúdio. Ok, obrigado, obrigado, delegada Camila, e também agradeço a senhora, muito obrigada, a doutora Gabriela Souza, por estar aqui com a gente, um assunto tão importante e que a gente, agora, nesse período de carnaval, é importante, os pais, como eu disse, quem está nos acompanhando, orientar os seus filhos, as suas filhas, como proceder, nesse período aí de carnaval, como eu disse, muita gente deve andar de aplicativo. repito, não estou generalizando, mas, infelizmente, uma minoria acaba pagando por outras pessoas também. Obrigado, a senhora pode ficar aqui comigo, por favor, e você vai ver ainda hoje, na volta às aulas, uma surpresa desagradável. Você vai ver por que o início do ano letivo precisou ser adiado nesta escola, numa escola da Zona Sul da capital. Ah, é nessa ali mesmo. É, vários objetos foram roubados. E lá em Tapejara, vamos mostrar a imagem do ladrão que já estava fantasiado, para o carnaval. Só pode ser. Olha aí. Prontinho para o carnaval. Daqui a pouco a gente conta os detalhes. É um rápido intervalo, mas muito rápido, eu já volto. Olha só, preste atenção. O Imecap Hair, o líder de mercado contra a queda de cabelos, apresenta o novo Imecap Hair Max. O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, possui colágeno hidrolisado e aminoácidos que agem na produção da queratina que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. Veja o recado da Sofia Abrão. Depois que eu comecei a usar o novo Imecap Hair Max, os meus cabelos ficaram o máximo. Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Viu só? Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos a parar de cair e voltar a crescer com muito mais força. E se você prefere tratar a queda de cabelo com shampoo e loção, você precisa de Imecap Hair Queda Intensa. Você encontra a linha Imecap Hair em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não, não, não aceite outro. Procure o líder de mercado. Exija Imecap Hair. Deixe ir correndo, para a redação, chamado de quem? Um flagrante em Tapejar, a região nordeste do estado. Um homem fez de tudo para não aparecer. E aí ele levou diversos objetos de uma escola de educação infantil. Mas esse ladrão está mais com cara de fantasiado para o carnaval, hein, Oglau Cupaz? Digamos que ele está fantasiado de lençol, está fantasiado de fantasma, não sei bem, mas ele tentou. Olha ali, parece um dos reis magos. É um cara de pau, né? Olha a criatividade. Enfim, este homem aí pulou o muro, quebrou uma porta e entrou na creche. Foi até a máquina de lavar roupa e de lá pegou aí o lençol ou os lençóis para se cobrir. Aí foi lá, pegou, tirou a televisão da parede, pegou o controle, levou a televisão, como se nada mais pudesse acontecer naquele momento ali, viu? Ele, olha, foi a terceira vez em 15 dias que este homem aprontou, ou seja, ele é reincidente, ele já é quase profissional nessa questão. Nesse mesmo prédio, é? Não exatamente, mas ele já está pela região ali, ou seja, já é um frequentador assíduo, viu? Que bárbaro. Pegou também uma pistola de pintura, 300 reais em produtos de limpeza. Mas, vem cá, vai trabalhar, ele fez o surtimento, ele fez o surtimento ali. O cara vai, olha, o esforço para fazer um negócio desse aí, mas vai trabalhar. É muito mais digno, muito mais fácil. Que coisa, né? Não, olha, é revoltante. A polícia, André, a polícia está procurando, viu? Porque agora dificultou um pouco o homem do lençol aí, mas dá para ver ali pelas imagens, né? Dá, dá para ver. Não é impossível de descobrir. A polícia está procurando, então, e isso aconteceu na escola Anjo da Guarda. Tomara que o Anjo da Guarda dele seja forte, viu? Porque senão, eu acho que ele está ferrado. E vai ser. E olha só, falando em berçário, aí a gente vai falar sobre a volta às aulas de uma escola, e tu sabes muito bem porque tu acompanhasses isso, Glauco, uma escola estadual aqui na Zona Sul de Porto Alegre. O início do ano letivo foi adiado. Por que, Glauco Paz? Olha, as aulas, André, foram trocadas por uma maratona. Maratona para atender telefone dos pais dizendo que não ia ter aula hoje, maratona para atender os próprios alunos que chegaram ansiosos por aula, mas as salas estavam fechadas. Ou melhor, nem tão fechadas assim, porque este homem conseguiu arrombar algumas salas e levar os pertences. Confira. É preciso ignorar este aviso. Primeiro dia de aula, a gente vai abrir a escola e encontra, né, a escola arrombada. É muito triste, muito frustrante, né? As aulas previstas para começarem hoje na escola Otávio Mangabeira, no bairro Camacuã, foram canceladas por causa deste homem. Pouco depois das seis da manhã, quase horário de início de expediente, ele foi flagrado pelas câmeras, levando o que furtou. Isso é uma sala onde é o nosso depósito, onde nós guardamos todo o material de festas, né, como Halloween, Natal, é onde nós guardamos as nossas roupas do brechó, do bazar, coisas que a gente trabalha na festa junina, brindes. Por estas janelas é possível ver o que tem dentro da sala, mas mesmo assim o vândalo não poupou nem o local onde ficam depositados os livros. Arrombou a porta e olha só o estrago que ele fez. Resultado, a biblioteca está interditada. Salas reviradas, vidros e até a porta do banheiro feminino quebrados. A perícia esteve no local e as imagens vão ajudar a identificar o responsável, mesmo com elas a escola já foi arrombada anteriormente. A expectativa é que o ano letivo comece amanhã para 475 alunos de ensino fundamental. Vários pais se propuseram a nos ajudar inclusive amanhã na reunião eles querem falar de que forma eles podem ajudar a escola e isso é o que nos acalma, digamos assim, o coração. A alerta da meteorologia atenção, risco de temporal nesta tarde já teve na fronteira e o risco agora na região metropolitana. A chuva chegou forte lá em Santana do Livramento na fronteira oeste um temporal nessa madrugada causou alagamentos ali na cidade. De acordo com os bombeiros galhos e árvores foram arrancados com vento forte vento que chegou a 84 km por hora. Um deles, inclusive, um dos galhos atingiu um carro que estava estacionado próximo à Praça José Bonifácio. No litoral, agora a gente vai só mostrar ontem uma imagem bonita que teve um espetáculo da natureza olhem só os raios do sol no entardecer depois de uma chuva o sol encoberto aí com as nuvens olha, espetacular isso foi ontem, mas a gente só queria registrar e mostrar porque a foto estava muito bonito as fotos foram cedidas pelo Litoral na Rede pessoal do Litoral da Rede um abraço grande para vocês e olha só vamos ver a projeção então agora a projeção aqui para o estado essa tarde vamos dar uma olhadinha já na fronteira oeste chovendo a temperatura ainda está alta em Santa Rosa a previsão de chuva essa tarde mas vai chegar a 35 região central 34 no sul 36 em São Lourenço no nosso litoral 33 graus e 31 em Torres então o que acontece a frente fria ela está avançando sobre o Rio Grande do Sul já tem chuva em diversas cidades e aqui em Porto Alegre a previsão indica que durante a tarde tem um alerta que vai até 10 horas da noite então portanto se prepare porque a gente vai ter chuva a partir da tarde e amanhã chuva também no estado tem um mapa aqui de Porto Alegre a gente vai mostrar o mapa de Porto Alegre agora com a indicação a 36 graus hoje à tarde com chuva mas amanhã chove menos a temperatura chega a 33 na quinta 30 e sexta 31 vejam só que as mínimas quinta e sexta em 19 graus pedi para o pessoal mandar fotos eu não sei se imagem a gente tem o Fernando Trindade de Cachoeira do Sul lá em Cachoeira do Sul já está bastante fechado o tempo aí está garoando em Encruzilhada o Solismar Barbosa de Encruzilhada do Sul então garoando ali em Encruzilhada mais para a região central chuva que começa a avançar o Michel Dias escreveu Carazinho está nublado sem chuva mas daqui a pouco vai ter chuva em Carazinho a gente tem muitas mensagens pessoal de Encruzilhada também de Sapucaia do Sul tempo abafado então tem agradeço a todos e continuem escrevendo continuem principalmente mandando imagens olha só o Parador do SBT em São Lourenço encerrou as atividades deste ano desta temporada mas encerrou em ritmo de festa em ritmo de carnaval e a nossa equipe foi lá conferir foram mais de 30 dias na beira da Lagoa dos Patos milhares de pessoas vivenciaram de perto toda a energia e vibração do Parador do Parador mais verão em São Lourenço do Sul seja na quadra de vôlei descontraindo e meio a bate-papo com chimarrão colocando a leitura em dia ou queimando calorias a temporada de verão 2020 foi marcada pela animação e muita dança e no encerramento não poderia ser diferente a despedida do Parador mais verão SBT em São Lourenço do Sul foi no ritmo de carnaval foi muito bom o tempo que ficou aqui o SBT todo mundo gostou a gente adorava vir participar e a minha filha dança também então é muito bom acompanhar em três anos no litoral sul o espaço já é referência de lazer e entretenimento para os veranistas a animação sempre é só folia tem que se divertir com o pessoal e tomar muita gelada o SBT Rio Grande desta terça-feira está terminando muito obrigado pela audiência excelente audiência e a companhia melhor ainda deixa eu perguntar para a Débora de Oliveira o Inter já chegou está indo de carroça lá para a Colônia hein ô André chegar chegou mas não chegou ainda onde deveria chegar entendeu entendeu